Vai lançar o Kha'Zix novamente? Vamos ver, se for bom pro jogo eu pego, ou vai ser Kha'Zix ou vai ser Fiddle, né? O cara ali baniu Olaf, eu tô achando que ele vai pegar com Fiddle, tá ligado? Ó, consigo ver que é um bom jogo pra Kha'Zix, mano, olha o time dos caras, tanto que tá papel. Vamos ver o que os caras vai pegar ali, mano. Marquinhos pode dar umas dicas pra iniciar antes na jungle, como gankar e fazer os campos? Vai, leia, gankar é só você ir lá e gankar, tá ligado? Vai por um cantinho, tenta burlar aonde os caras guardam ou não, tá com trinket, Tenta gankar uma lane que tem setup, você tem que ver a wave, tudo isso é melhor você ir praticando, né, mano? Você tem que ir praticando pra entender quanto que vai ser bom. Mano, acho que eu vou de Kha'Zix, rapaziada. E como farmar, mano, se você olhar o jeito que eu farmo a jungle já é um aprendizado, tá ligado? Eu vou estar farmando a jungle agora, se você prestar atenção na forma que eu farmo, você já vai pegar a visão, tá ligado? Não tem muito segredo, né? Foi assim que eu aprendi, eu também não sabia nada da jungle nem farmar. Eu fiquei olhando como que os caras farmavam a jungle, mano. Os gringos que eu assistia, tá ligado? Os BR também. Mas aqui pode dar dicas de como começar uma hortinha? Galo, comprou a terra, comprou um negocinho pra plantar, comprou os vasos, comece. Então a dica é, Galo, comece. Lança essa brava aí. Quando sabe a hora certa de fazer smite, mano, o smite azul, o que ele faz? Você já se perguntou o que o smite azul faz? Dá slow e você ganha speed. Então o smite azul tem um nome, mobilidade, tá ligado? Você quer ficar agiozinho, rapidinho, dá slow no cara. O que o smite vermelho faz, ô, tá tchau? Se você pensar o que o smite faz, vai ser mais fácil de você entender quando você vai ter que precisar dele. O smite vermelho, mano, é pra trocar soco, mano. Você vai marcar o cara pra tomar menos dano e trocar um duelo. Então, tipo, o smite vermelho, mano, você faz, tipo assim, vamos imaginar umas match up na jungle, tipo de Lessin contra Olaf, tá ligado? Os dois vai trocar muito soco. Aquele duelo pegado, tá? Ah, duelista, pá, corpo a corpo, Caim, Lessin, né? E por aí vai, mano. Aí o guerreiro que falou lá de como farmar jungle, olha como eu tô farmando aí. Confesso que eu tô farmando até um pouco errado. Nossa, que loucura, mano. Startar no blood de Kha'Zix, você perde menos vida. Startando aqui, perde mais. Nunca startei de red pra Kha'Zix aí, vamos fazer esse teste. Ah, ó o Jimmy. Vai precisar de mim não, né? Deixa eu entrar, ó, isso com o Jimmy. Salve, Jimmy. Salve, Marquinhos. Coisa linda. Eu tô aqui, dá pra fazer algo? Eu tô level 2 ainda, Marquinhos, que é uma wave gigante, que eu não quero fazer nada, não. Tô só voltando, beleza? Nossa, gastei o pulo de uma forma aqui, Jimmy, que eu acho que eles podem me punir. Só não sei se eles sabem. Ó, sabem sim, sabem sim, Jimmy. Vou ter que flashar. É, aí tem uma pegada. LB tá sem flash. Vem, 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 vem. Vem ninguém aqui, não? Bora, bora, bora. Gastou bolha, gastou bolha, gastou bolha. Cara, é possível que o cara pode fazer o aeroguí... Não, não, Jimmy, isso aqui é pegadinha. Joga o slow aí, joga o slow quando chegar, joga o slow quando chegar. Jogando o slow, velho. Eles tão me focando full, vou ter que só sair. Ah, Jimmy. Cobra, Jimmy. Não, pronto, não. Nossa, sacanagem eles poder ter feito isso, mano. Eu também não desistei, não, desistei não, pelo amor de Deus, por mim. Foi sacanagem isso aí, mano. Por que eles podem fazer isso, velho? Aí não tinha como subir antes. My bad, my bad, my bad. Jimmy, tô sentindo que eu tô o crime, mano. Hoje e agora, mano? Ah, tem dia que é assim mesmo, mano. Acontece, né, são dias. Tem que seguir em frente só. Com você também acontece isso? Acontece, você viu o flash que eu dei ali? Vi. Já que eu vi. Tamo seguindo em frente aí, tô aposentado. Valeu, Jimmy, tava precisando ouvir você. Quanto tempo que a gente não bate um low? Uai, Jimmy, eu tô jogando aí já faz tempo, mano. Todo dia. Não tem desculpa não, mano. É todo dia, mano. Ô, a Carissa flashou, viu? Eu vou aí tentar punir esse flash dela. Você acha que dá pra dar? Posso tentar ir aí? É, mas acho que não dá, né? Agora a wave tava boa pros caras. Mano, se eles fizerem muita graça, dependendo do seu stun, acho que nós lança brava, véi. Eles vão tentar dar a wave 100%. Ou nada, eles vão drag, os caras humildes. Será que nós tenta ir lá, mano? Essa irelinha tiver pra game, mas eu acho que ela tá pra game. Nossa, a irelinha tá 4, mano. Não era pra ela tá 6, não? Mas eu só vi a cabecinha, véi. Mas nós cobra, se cobrar, acho... Ô, essa Carissa, ela é folgada, mano. Ela faz uns bagulho que ela... Mano, ó, se ele vier, vira nele, se ele vier, vira nele, vira nele. O que é isso? Mata ele aí, mata ele aí. Matamos. Vai, vai, continua, 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 continua. Por mim, continua. Tamo safe, tamo safe. Deixa eu me flashar. Ó, o flash do Mitical. Tô morto também. Mano, o Guerreiro 3 não vem aqui. Nossa, ele não morria não, Jimmy. Morria, pô. Eu não morri porque eu tinha guardia. Vambora, rapaziada, killzinha importantíssima pra eu conseguir voltar pro jogo, mano. Ah, nem fudendo que eu dei o Qzinho. Dado que é a prova, senhor. Relaxa, rapaziada. Eu vou trazer a swing pra casa. Ah, nem fuderam, Jimmy. Eu joguei muito errado, cara. Morria pra levar. Ganha tempo aí. Mano, eu joguei muito errado, Jimmy. Eu dei o Qzinho no blue, Jimmy. Eu matava o cara, mano. Eu podia ter ganhado o smite também no blue. Mano, eu tô muito lento, velho. Caralho, ele está lá na hora de dissipar, velho. Mano, vocês estão conseguindo perceber que eu tô lento, rapaziada. Eu podia ter smiteado o blue. Eu dei o... Podia ter dado o Q no lecinho, eu dei no blue. O que mais? Eles estão vendo aqui. Eles vão abrir. Eles vão pintar a cabeça dela aqui hoje. Nossa, por que tem visão dessa hora? Ela pode, foi isso aqui? Ela pode? Eu vou matar esse milhante aqui então, velho. Bora. Tem outro, dá Ashe aí? Não, não tem, mas... Ai, que dano, cara. Boa, tinha precisado dessas kills e voltei pro jogo, velho. Olha o que é aquilo ali, velho. Tem que matar os dois, tem que matar os dois. Boa, guerreiro. Pode. Boa, Fletch. Tá sem ult esse cara aí, mano. Nossa, esse flash dele me quebrou. Tô indo, tô indo. Ganha tempo, ganha tempo. Tô indo, tô indo. Eu acho que ela só vai tentar me matar aqui. Não, mas ela não te mata. Ela não tem R nem flash. Tô aqui, tô aqui. Faz ele gastar tudo. Deixa pra mim? Ai, gastou tudo. Tem que deixar, Maqui. Tô com a tropa da Darwin no chat aqui. É isso. Aqui tem a tropa da Darwin também, mano. Vambora. Eclipse não é melhor com o Kha'Zix? Mano, deve ser, Vieira. Todos os jogos que eu joguei de Kha'Zix, eu fiz. Só que esse eu tô experimentando um bagulho diferente, que é a Dractar, tá ligado? Eu acho que Dractar nesse jogo faz sentido, mano. Porque o time dos caras me devolve muito dano, mano. Então, se eu matar um e ficar inv, quebra eles um pouco. Tamo indo, tamo indo. Você vai dar nóis, vai dar nóis, vai dar nóis. Tô matando aqui, mano. Nossa, não consegui salvar o guerreiro. Você pega esse aqui, tá sem nada o que tá ali. Cara, como é que tá aí a situação? Tá bem, tamo bem. Tem que dar, vai, sapai. Então, taca, 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 taca. Tô tancar, vou tancar. Pode ir, pode ir, pode ir. Tocar mais um, tô saindo, hein. É isso, Maqui, é isso, é isso. Ah, esse Jimmy, tô forte. Só isso que eu falo, tô forte. Eu sinto que essa Darwin me mata, mano. Tem ulti, se tiver ulti, ela nem pica. Morre. Uai. Matei. Vou morrer pro Lecim, na real. É nem o Lecim, olha, é blank. Smite é a catapa, hein, mano. Tinha um guerreiro que tinha falado que se eu smiteasse uma catapa, ia liberar o Prime. Já foi agora. Aí, ó, o TP atrás de vocês, TP atrás. Tô indo. Correndo, tô correndo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Fecha, flecha pra cá, guerreiro. Jimmy, cuidado, velho, ele te cancela, viu? Eu vou trazer ela pra ser aqui, ó. Não, 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 não posso ir, não. Ai, eu vou dar uma R aqui, mas tem que acreditar. Olha, ele, viado. Tô pulando muito pra cima aqui, mano. Nossa, velho. Eu me fizer de ping pong, viado. Olha, iraninha. Ai, se ela reseta, ela ainda fazia uma... Olha, eu só vi a cabecinha, velho. Tá vivo, se acertar o stun. Ela sai viva, ela sai viva. Ó, esse drag a gente não pode que vá, hein, mano. Só que ninguém vai ter ult, cara. Ninguém, mano. Não é possível que esse cara vai ganhar de nós, mano. Que porra é essa, velho? É o jeito que ele joga LOL, Jimmy. Pelo amor de Deus, velho. Não, o que que é isso? Não vai, não vai, não vai. O que que é isso? Mas o que é? Aqui a gente tá ficando velho, ó. A mentalidade aqui, velho. Nossa, Jimmy, mas tem muita gente aqui, velho. Morre. Olha, ele me salvou, hein. Nossa, quase salvou. Salvou do quê? De rir, só se for. Mano, olha aqui a decisão, a tomada de decisão, né, mano. Olha isso, rapaziada. Tipo, eu fui tentar matar o cara. Tô morto, né? Esse tempo que eu tô morto, mano, eu podia estar farmando minha jungle inteira, ó. Tipo, olha o tanto que eu vou ficar atrás disso. Então, fazer o fácil era melhor, mano. Ó, nice, tô chegando. Ô, baro agora, hein. Por mim, só vai baro, mano. É baro, então. Vamos baro. Que, meu Deus do céu? Uai, mas aí a gente faz aí. Se você quer tentar startar igual? O objetivo nosso. Quero, quero, a gente podia já ter feito há muito tempo. Ó, o Kenny, velho. Ó, o Kenny. Jimmy. Paralho. Ai, mas aí armaram pra mim, mano. É arma um pra um, arma pra um. Nossa, mano, que passado, mano. Esse baro eles não fazem, não. Dá pra imaginar, velho. Ah, no look ali, ó. Mostar tá incendido. O que é isso? Jimmy, eu tô falando. Olha o jeito que o cara joga LOL, viado. Ai, joguei mal no Flash e no R também, mano. Mano, se o Kenny fizer história, dá pra dar nóis, Jimmy. Boa, garoto. Tô tomando conta da Kalixte e da Nami. Mais ou menos, na real, né, mano. My bad, velho. Podia ter jogado melhor. Ah, nem fudendo que esse cara tem isso, hein. Parei a Riven ali. Bora, 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 bora. Tá dando nóis, tá dando nóis, tá dando nóis, tá dando nóis, Jimmy. Nossa, vai ter que meter o pé aqui. Também, também, também. Tive que meter o pé. Tunei. Dá nóis, Jimmy. Lão, vamo morrar, ô filhão. Ai, o Irving não morre não. Calma aí também, que esse aqui não morreu ainda não. Não, o Irving não morreu. Vamo bora, vamo bora, vamo bora. Morreu, morreu. Oi, bora, bora o nosso, bora o nosso. Caralho, fiado. Acho que agora deu pra jogar certo, mano. Assim, jogou, Marquinhos. Foi crime, mas foi legal. Deu pra fazer algo. Caralho, família. É o outro bicho. Essa Kalixte aí, ela não morre não, Marquinhos? Eu não posso pular de qualquer jeito, velho. Você acha que dá? É o Kenny que tem que entrar, pô. É o Kenny, é o Kenny. Ele tá esperando ficar louco, mas ele não pode esperar ficar louco se vocês morrem. Ele foi. Eu morri, eu morri já. A Leblanc pulou ali em mim, ela me zzacrina, mano. Eles mataram dois ali. Era só eu não tomar pra essa praga, mano. Ai, meu Deus, não. Não, não, não. Sai vivo, sai vivo. Não. Sai vivo, cara, eles vão matar todo mundo. Mano, esse aqui não é um time, cara. Esse aqui é uma seleção. Por que que eu não quero eliminar? Porque ela não morre pro Draco. Ai, meu Deus. E agora a gente vai onde? Vai continuar, o Kenny quer continuar. Eu tô parando no meio da Leblanc, mano. Eu tô atrás da Leblanc. Matamos o guerreiro aqui. Se matar coisa linda. Eu parei o B da Leblanc, eu acho. Continuou, continuou. Bora que é nosso, velho. Bora que é nosso. Olha, Leblanc. É um esquisito aqui, hein. Trollei, gente. Mas tá tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Vem pro nós, vem pro nós. Vem pro nós. Tem meu dano, Nath. Tem meu dano. É isso, é isso, é isso, é isso. Ah, família. Easy. É a tropa da Wynn. Ah, peta do cara ainda. Quase. Caralho, a tropa da Wynn vem forte, mano. Ele foi guerreiro, esse Kenny. Ele tava tipo assim, eu acho que ele tava 0-4. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, o Kenny mandou o GWP e mandou o Twitter dele, velho. Cada um com a sua divulgação, né, mano? Tchau, tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau. Tchau.